Você já pensou se pudesse voltar no tempo, tipo num momento histórico? Algo como, por exemplo, o anúncio de um videogame mais poderoso até então. Momento em que a gente saberia todas as novidades concretas e oficiais, dita pelos próprios desenvolvedores do console. Só que assim, a gente tá no tempo atual e sabe tudo o que aconteceu, tudo o que deu certo e tudo o que não se concretizou. Mas também a gente se surpreenderia em saber que tava tudo planejado. É isso que eu te convido no vídeo de hoje, voltarmos a novembro de 1988, quando a revista Bip Magazine, que existe até hoje, trouxe uma matéria falando do novo videogame que ia ser lançado, o Mark V. Quer dizer, ele ficou mais conhecido com outro nome, né? Mega Drive. Então vem comigo, bora! Uma coisa que a gente tem que lembrar é que antigamente os anúncios não eram em conferências como hoje. E também não tinham datas marcadas nem horários. Muitas vezes eram só notas em alguma revista. Ou até mesmo em feiras, sem nenhuma pompa. Como eu já mencionei aqui em vários vídeos. Ou em matérias ou reportagens, como é o caso do que a gente vai ver a seguir. A Bip Magazine, de novembro de 1988, deu cinco páginas ao anúncio do lançamento do Mega Drive. E olha só que demais! Quem deu essa entrevista foram Shigeo Kamata, responsável pelo departamento de vendas da SEGA, Hideki Sato, o chefe responsável pelo projeto do Mega Drive, que mais tarde viria a se tornar presidente da SEGA, e que também liderou projetos do SEGA Saturn e Dreamcast. E na mesa, no dia da entrevista, dá pra ver que já tinha alguns adjons além do Mega Drive. Um pouco diferentes, mas estão lá. Mas vou chegar neles. Afinal, a gente tem que começar pelo início. A matéria da revista com o título SEGA Mega Drive está entre nós, tinha também um subtítulo. Finalmente o pano foi tirado. Um console de 16-bit. Essa parte em vermelho dizia, o tão esperado Mark V da SEGA, finalmente será lançado em 29 de outubro. E terá um Motorola 68000 de 16-bit, como processador central. Seu nome, Mega Drive. Assim, se chama o aparelho da nova geração de videogames. E termina com uma pergunta. O que esse console da SEGA terá de novidades? Essa imagem do Mega Drive no centro da página tem uma legenda embaixo. Ela destaca o controle do Mega Drive e diz, Esse é o console Mega Drive e seu controle. Inovador com três botões e design arredondado. Vocês precisam lembrar que todos os videogames até então tinham dois botões. Famicom Master System Mark III PC Engine realmente era algo nunca visto. Aqui do lado diz, especificações que superaram nossas expectativas. Claramente não se importando com o anúncio do Super Famicom, que está programado para ser revelado em 21 de novembro e deve ser lançado provavelmente na primavera, a SEGA anuncia o lançamento do seu novo console doméstico, o Mega Drive, que será no dia 29 de outubro. O Mega Drive será o primeiro console de 16-bit do mundo. Com certeza uma honra. Vale dizer algumas coisas, tá? A reportagem falou do anúncio do Super Famicom, mas esse anúncio seria só para confirmar que estavam fazendo um novo console. Pouco se sabia do Super Famicom até mesmo nesse anúncio. O lançamento do Super Famicom foi bem à frente. Realmente a revista acertou, foi numa primavera, mas na primavera de 1990. Quer dizer, foi dois anos depois do que a revista tinha planejado. Ah, e outra coisa, o PC Engine já estava no mercado, mas ele era vendido aqui no Japão como um console de 8-bit. E ele tinha coprocessadores de 16-bit, mas que não eram nem mencionados. Somente quando foi exportado para os Estados Unidos, que colocaram a nomenclatura Turbo Graphics 16. Vocês estão ligados que para mim foi um erro da Hudson barra NEC. Já que o PC Engine estava detonando aqui, sendo concorrente do Famicom. Inclusive, por um breve período, chegou a vender mais que o próprio Famicom. Ainda tem uma frase abaixo, mas só citam uma tabela que tem a comparação com os videogames concorrentes da época, e também do Mega Drive. Essa tabela está em outra página, por isso vou deixar para depois. Ao lado está escrito, um nome escolhido entre mais de 300 opções. O nome Mega Drive foi escolhido dentre uma lista de mais de 300 opções. A SEGA não quis colocar o tradicional Mark, como aconteceu com o Master System, que está introduzindo uma nova imagem dos consoles. E no caso do Mega Drive, uma nova geração. Outra explicação, a reportagem fala do tradicional Mark, Porque aqui no Japão tinha o Mark III, que é internamente idêntico ao nosso Master System, o Master System Ocidental. O Master System japonês é outro aparelho. Apesar de ser compatível com o Master System Ocidental, e todos os games da família Master System, SG-1000, Mark III, SC-3000, o Master System japonês é um aparelho bem mais completo. E por isso mudaram a nomenclatura dele. Ele não foi o Mark IV, e sim o Master System. E o Mega Drive também, obviamente, não foi Mark 5. Abaixo você vê a foto de quem está nessa entrevista sobre o anúncio do Mega Drive. A legenda embaixo diz, A equipe representante da SEGA que conversou conosco. À esquerda, Shigeo Kamata, chefe do Departamento de Vendas de Videogames Domésticos e Eletrônicos. Hideki Sato, do Setor Principal de Pesquisa e Desenvolvimento. E ao lado, o responsável pelo Departamento de Marketing. Interessante é que o responsável pelo Departamento de Marketing, além de aparecer cabisbaixo, no cantinho e ainda cortado, nem mencionam o nome do cidadão. Porra, sacanagem, hein? Esse subtítulo diz, Um design exterior inspirado em equipamentos modernos. O design do Mega Drive é a maior mudança da SEGA. Ao contrário dos videogames anteriores, com linhas mais quadradas, o SEGA Mega Drive possui um design arredondado e exclusivo. Em particular, o seu controle, que apresenta três botões. Esse design de uma aparência mais viva e mais orgânica. A SEGA prevê que seu console se torne uma máquina de desempenho de alta qualidade. De acordo com isso, o modelo de produção foi escolhido entre mais de 60 protótipos. O console possui aprimoramentos funcionais, como um botão de redefinição independente e um controle deslizante de volume para a entrada de fone de ouvido. Há também um mecanismo de segurança, que impede a remoção do cartucho, a menos que o interruptor de energia seja desligado. O exclusivo controle tipo banana de três botões foi projetado para melhorar a operacionabilidade dos movimentos. O que há muito tempo é um ponto fraco comum nos consoles domésticos. A pressão dos botões foi cuidadosamente decidida através de testes repetidos. Embora apenas um controle esteja incluído no console, há duas entradas disponíveis. Então, tudo que você precisa fazer para jogar com outra pessoa é comprar um segundo controle e ter um jogo que suporta dois jogadores. Além disso, há um botão de disparo rápido no controle, mas o disparo rápido é suportável apenas pelo software do jogo, que é selecionado no menu de opções. Os dizeres 16-bit na unidade principal podem se destacar um pouco demais, mas é um design adequadamente ambicioso para acompanhar um console completamente novo. Aqui embaixo, uma comparação do último console lançado pela SEGA, o Master System, e o novo console, o Mega Drive. Esse subtítulo é matador, hein? MC-6800 e Z80. Processamento duplo de potência. Para a CPU principal, foi adotado o processador Motorola 68K. Essa CPU é usada em uma variedade de computadores pessoais da nova geração, incluindo o Apple Macintosh, usado aqui no B-Press, o Commodore Amiga, conforme relatado no Bip Global Software Report, e também no Sharp X68K. Há pouco tempo, esse chip de alto nível foi usado em estações de trabalho especializadas, que custam milhões de ienes. Seu tamanho incrivelmente pequeno realmente o destaca nas placas de circuito. A B-Press e a Bip Global Software Reporter, que são citadas na matéria, são outras duas revistas da mesma editora. O Mega Drive também é equipado com Z80 de 8-bit, como subprocessador. Essa configuração de várias CPUs é comum em máquinas de fliperama. Por que o 68K foi escolhido? O gerente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da SEGA, Hideki Sato, ofereceu a seguinte explicação. Abre aspas. Como você sabe, a SEGA tem uma grande quantidade de know-how quando se trata de jogos de arcade, e estamos publicando esse conhecimento nos jogos de console doméstico. No entanto, os limites da tecnologia atual de console doméstico realmente começaram a se tornar visíveis. Se você pensa em um jogo como um alimento, estamos pensando em um nível de como atualizar a tigela em que a comida é servida. Decidimos usar o 68K, que já está sendo usado nas máquinas de fliperama da SEGA. Com o 68K, os jogos de arcade podem ser portados com relativa facilidade, sem as significativas mudanças vistas nos portes atuais. Como o Mega Drive se compara ao suposto Super Famicom? O Super Famicom possui um processador 65816 para a CPU, que é uma CPU de 16-bit. No entanto, para ilustrar a diferença, a título de exemplo, o 68K é usado no Apple Macintosh, enquanto o 65816 é usado no modelo Apple II GS, que é inferior. O 65816 provavelmente foi escolhido porque é compatível com a CPU 6502, que é do Famicom, o 8-bit. Mas, em geral, o 68K é um chip de desempenho bem mais alto. Obviamente, o desempenho real dependerá da frequência de clock e da arquitetura do hardware. Mas, olhando apenas a CPU, podemos dizer que o Mega Drive excede o Super Famicom, pelo menos no que sabemos até agora. Sato também diz o seguinte em relação ao arranjo com várias CPUs. Os novos consoles domésticos serão usados para mais do que apenas jogos. Isso sobrecarregará o 68K. Ao deixar o Z80 lidar com processamento secundário, podemos aumentar a velocidade de todo o sistema, sem quase nenhum custo. Atualmente, o Z80 processa principalmente o processamento de som. Portanto, não haverá casos desagradáveis em que o som cause problemas aos gráficos, na tela e vice-versa. Além disso, o uso de CPUs duplas ajudará a evitar o motivo pelo qual o PC Engine não usou o 68K, a lentidão de processamento de instruções dos chips de 16-bit. Se ele está sendo usado apenas para jogos, o 68K certamente parece ter um pouco de lentidão. No entanto, junto com o Z80, cada CPU pode ser usada para fazer o que é melhor. Bem, em seguida, passar do cenário atual de 8-bit de 4 MHz para 16-bit de 8 MHz fornecerá um aumento significativo de desempenho. Além disso, em termos de desempenho, podemos concluir que a configuração da CPU dupla é a mesma da placa de arcade System 16B da SEGA. Essas duas imagens mostram com detalhes a parte da frente do Mega Drive. A legenda da imagem 1, os controles do console incluem um botão liga e desliga, um botão de redefinição e um controle deslizante de volume para fones de ouvido. Você pode ver que a porta de fone de ouvido é estéreo. Legenda 2, existem duas entradas de controles disponíveis. Na página seguinte, gráficos, dois planos de rolagem, em 80 sprites na tela. O Mega Drive tem 512 cores disponíveis, das quais 64 podem ser exibidas de uma vez só, representando um alto padrão para um console doméstico, em resolução de 320 por 224 pixels no máximo, igual às máquinas de fliperama atuais, o que certamente atrairá o coração do jogador. Uma resolução mais alta que isso requer uma tela especial, que é impossível nas televisões de hoje. A legenda da foto do Sato diz, uma nova CPU era necessária para aumentar a capacidade dos jogos. O Mega Drive é o primeiro console doméstico a suportar dois planos de rolagem. Por exemplo, sem usar sprites, o primeiro plano e o plano de fundo podem ser removidos, independentemente um do outro. Além disso, ao contrário do hardware atual, que só pode fazer rolagem dividida horizontal, o Mega suporta a rolagem dividida horizontal e vertical para os dois planos. Existe até um subplano de janela que não rola. Juntas, essas funções dinâmicas aprimoram a capacidade de criar apresentações de jogos fáceis de entender. Até 80 sprites, com um tamanho programável variando de 8x8 a 32x32 pixels, podem ser exibidos na tela ao mesmo tempo. E além disso, até 20 sprites podem ser exibidos na mesma linha horizontal. O PC Engine só pode fazer 8. O Mega Drive também tem uma capacidade excepcional de armazenar até 2048 sprites e cada camada de blocos na memória de uma vez só. O Mega Drive suporta o modo entrelaçado rodando a 30fps. Isso permite a pseudo-duplicação da resolução vertical, bem como a exibição de telas separadas dos olhos esquerdo e direito para o suporte a óculos 3D. O console está equipado apenas com saída de vídeo composto, mas RF e RGB analógicos são suportados por adaptadores. Essas duas imagens são da parte de trás e do slot de expansão do videogame. E as legendas são respectivamente. Da esquerda para a direita, as seguintes portas estão disponíveis na parte traseira do console. Uma entrada de controle de expansão para conectar uma impressora, etc. Uma porta de saída AV e uma porta do cabo de alimentação. Há um slot de expansão à direita do console que está conectado ao barramento do sistema. Um alto padrão de som FM, PCM, porta estéreo. Para o som, o Mega Drive possui três canais PSG e um canal de ruído, juntamente com seis canais FM, um dos quais é o canal PCM, que pode lidar com a amostragem. É a primeira vez que um console doméstico é equipado com PCM completo. Portanto, será bom ouvir sons e vozes reais. A saída composta padrão é mono. A porta do fone de ouvido suporta a saída estéreo. Dessa forma, você pode desfrutar de som estéreo em todos os jogos de Mega Drive. Vocês se lembram que eu falei da tabela, né? Vou deixar essa tabela na tela, caso vocês queiram comparar e ver melhor com mais detalhes, é só pausar. A página seguinte é bem interessante, pois cita tudo que o Mega Drive pode oferecer como o Adion. Algumas coisas ficaram bem parecidas, outras nem tanto e outras não vingaram. Aqui diz, um preço de 21 mil ienes. Hoje seria cerca de mais ou menos 210 dólares. Com especificações tão altas, a questão do custo certamente vem à mente. Mesmo com os custos reduzidos de produção em massa, é inegável que a inclusão do CPU 68K deve resultar em um preço mais alto. No entanto, o preço de alguma forma chegou a 21 mil ienes. Não importa como você o veja, este é um preço surpreendentemente baixo para o que está incluído. O custo do hardware por si só deve empurrar a cega para perto do vermelho. Sem compatibilidade com versões anteriores. Contudo, se você leu até aqui, suas dúvidas restantes provavelmente dizem respeito à retrocompatibilidade com o sistema Master System. Para ir direto ao ponto, apesar dos cartuchos de Mega Drive também serem do tamanho de uma fita cassete, não há retrocompatibilidade com versões anteriores. No entanto, como a CPU principal do sistema Z80 está incluída no Mega Drive, o uso de um adaptador pode permitir a retrocompatibilidade com versões anteriores, de uma maneira relativamente simples. Se houver demanda suficiente, a cega está considerando vender esse adaptador, o que chamamos de Mega Adapter. No entanto, isso é para os usuários atuais que já têm o Master System. É difícil imaginar que os novos usuários desejem jogar jogos antigos quando a tecnologia do console avança até aqui. E ele faz uma pergunta depois. Quais os seus pensamentos sobre esse assunto? Além disso, o Master System continuará sendo vendido e suportado com novos lançamentos. Portanto, não há necessidade de se preocupar com isso. Ampliando o mundo do Mega Drive com opções. O Mega Drive não será uma única máquina fechada, entre aspas. Em competição com a estratégia principal do PC Engine, está programado para ser lançado uma variedade de complementos para o Mega Drive. CD-ROM Sem pensar em nenhuma ordem específica, vamos primeiro examinar o CD-ROM, que tem recebido muita atenção recentemente. A unidade de CD-ROM será conectada diretamente a um slot de expansão, conectada ao barramento do sistema, localizado na lateral do Mega Drive. Complemento que terá uma aparência suave para um console principal, pois eles estão sendo projetados para formar um único sistema unificado. Sato revelou que gostaria de oferecê-lo a um preço mais baixo que o CD-ROM do PC Engine. Então, vamos manter as nossas esperanças. Quer dizer, o SEGA CD estava planejado desde o início do Mega Drive. Unidade de disquete de 2 polegadas. A unidade de disquete é chamada FDD, ao contrário do sistema Quick Disk com falha do Famicom. Este é um verdadeiro FDD. Além disso, o tamanho do disco é de apenas 2 polegadas, o que o torna menor que um cartão. Um único disco possui a capacidade de 1 Mega, cerca de 10 vezes mais que um disquete comum. Os FDDs de 2 polegadas também são usados em câmeras eletrônicas. Suas velocidades de acesso são cerca de 4 vezes a dos FDDs convencionais e são altamente confiáveis. Obviamente, o FDD terá um design unificado com o Mega Drive para que seus usuários não sintam desconforto quando conectado. Teclado e impressora. Um protótipo de teclado também foi desenvolvido, mas seu uso ainda está sendo considerado. Uma possibilidade é transformar um Mega Drive em um processador de texto inserindo um cartucho de Kandi, mas parece que o principal desenvolvimento está sendo focado no teclado do entretenimento. O Mega Drive também suporta a conexão de uma impressora, mas como isso fará uso de um cabo comum da impressora, será possível conectar uma impressora comercial, dependendo do software e do adaptador. Agora nós vamos para as imagens dessa página. Essa primeira imagem diz na legenda um cartucho do protótipo de Space Rear 2 é inserido na placa de circuito do Mega Drive. A CPU 68K está localizada ao lado da base do cartucho. Essa imagem diz controlador de três botões. Essa é a maneira normal de segurá-lo. Aí tem outra imagem do controle bem invertido e estranho, e diz assim, você pode inverter o controle. As configurações normal e reversa são alterados no menu opções do software do jogo. Para quem não entendeu, é porque eles tentavam fazer um controle que servisse tanto para destros como para canhotos. Eu acho que a galera lá da CCE deve ter visto essa foto, pois um dos controles do Turbo Game era exatamente um controle de Mega Drive invertido. Essa imagem aqui diz o FDD de duas polegadas foi projetado para combinar com o console principal. Essa imagem que parece um Mega Drive com um Sega CD diz o FDD e o console principal apresentam uma aparência equilibrada quando conectados como fendas correspondentes à esquerda e à direita. Essa imagem dos fones de ouvido, a porta para fones de ouvido estéreo padrão permite um som estéreo impressionante. E essa imagem que aparece o Sato diz Sato considera Mega Drive como algo parecido com seu filho. O legal dessa imagem é que você pode ver todos os acessórios do Mega Drive. Então quer dizer, essas fotos foram tiradas exatamente no dia da entrevista. Sobreposição A sobreposição permite que o monitor do Mega Drive seja colocado em cima de um monitor de vídeo separado, usando isso um vídeo natural de um CD-ROM ou LD pode servir como pano de fundo para criar jogos mais realistas. Modem A SEGA se esforçou bastante para pesquisar jogos em rede. Olha só, isso em 1988. Mas isso estaria fora do alcance sem um modem. Se você está preocupado com o custo, parece que a SEGA venderá seu modem de alto desempenho por um preço baixo sem precedentes. O modem permitirá que você jogue jogos em tempo real com amigos distantes. além disso, a SEGA finalmente oferecerá novos jogos que podem ser baixados em disquetes usando o modem para que você possa evitar o pesadelo de enfrentar filas por novos lançamentos. É bom lembrar que o Famicom já tinha um modem na época, mas o modem não era para jogos, eram para acessar o banco, acessar algumas coisas do mercado financeiro e tal. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal mostrando esse modem do Famicom. Cinco novos títulos esse ano e quinze na primavera. Não é tarefa fácil desenvolver jogos que façam uso total deste hardware, mas a SEGA planeja fazer o cartucho padrão com quatro megas de tamanho. Em outubro, Space Reier 2 e Super Thunder Blade serão lançados. Podem esperar Altered Beast em novembro. Otsumatsu Kun e Alex Kidd In the Enchanted Castle também serão lançados no final do ano. Os próximos lançamentos para o próximo ano serão o conhecido Super Daisen Iryaku e Phantasy Star 2. E na primavera haverá mais 15 jogos. Cada gênero como ação, RPG, aventura, esportes, etc. receberá pelo menos um lançamento. E as equipes de desenvolvimento da SEGA passarão a trabalhar em títulos de grande escala. No começo, os jogos disponíveis serão títulos internos da SEGA, mas parece que existem vários desenvolvedores terceirizados se preparando para lançar também os jogos. De qualquer forma, a qualidade dos jogos não é decidida apenas pelo hardware, como também pela equipe da SEGA, enfatiza repetidamente Sato. Após desenvolver um console tão avançado, o próximo passo é colocar ainda mais esforço do que nunca no desenvolvimento de jogos realmente incríveis. Aí você vê na matéria que tem uma imagem toda em japonês, mas vou pegar uma imagem já traduzida, aí fica mais fácil de vocês entenderem. A primeira imagem é o leitor de disquete, o chamado FDD. Depois, impressora, modem, saída RGB de vídeo, a sobreposição, a saída estéreo de fone de ouvido, o teclado e finalmente o CD-ROM. E com essas imagens dos jogos, termina a matéria da revista. Que demais, né? Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa matéria? Qual é a sensação de vivenciar um momento histórico? Quero saber se você não ficou tão empolgado quanto eu. Me fala aí nos comentários. Ah, e mais uma coisa, não se esquece de me seguir no Twitter e no Instagram, arroba Vitor e Sui, que lá eu posto coisas extras do canal, além de itens que eu ainda não mostrei aqui. Então, me segue lá, arroba Vitor e Sui, Twitter e Instagram. E é claro, né? Se você puder se inscrever aqui no canal, eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.